Caraca Garota, se toca Esquece o Yuki Agora tá na hora do vídeo especial de 5 curtidas da Yume Neko Então, senta aí e assiste o vídeo, vai Yume? Yume Neko? Sim, sou eu Moça, eu sou super fofo Autografa na testa Moça, eu sou super fofo Autografa na testa Ei, acorda Eita, o que foi isso? Mas, quem é você? Quem sou eu? Eu sou você Mas na versão Yuno Então, é melhor eu me apressar Pra começar a gravar o meu vídeo novo, especial De 100 curtidas Oi, Nekitos Eu queria dizer, falar aqui Bem-vindos ao vídeo especial Que eu estou fazendo Pela minha página ter completado 100 curtidas Gente, eu tô muito feliz Tipo, não é incomparável A páginas de gente famosa e tal Mas, é muito gratificante Ver que as pessoas estão me seguindo Estão gostando do meu trabalho E então, eu resolvi fazer Esse vídeo especial Para vocês Bom Primeiramente, eu queria explicar Mais ou menos Como é a vida De uma pessoa Que grava clipes Como eu Pelo menos Como é a minha A nossa vida, gente Não é nada fácil Vocês pensam que é fácil Mas Não tem nada de força Bom Primeiramente A gente tem que montar o cenário E isso É muito expressante Em segundo lugar Vem A parte que a gente tem que gravar o vídeo público Muitas vezes a gente tem que dublar Como se fosse uma ideia E Muitas vezes A gente esquece A letra da música Afinal A gente não tem nenhuma plaquinha Ou letra Nos lugares Então É se virando os trincos I want to chase the world Jornay I want to chase the world Jornay Tentai Sazuni Namunai 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 Kimi na kata Namunai 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 No terceiro lugar Vem a parte onde a gente tem que gravar o áudio da música Muitas vezes Ah bom Essa é a parte mais fácil Pois a gente pode ler a letra na hora que a gente está gravando Afinal ninguém vai ver É só um áudio Mas a maior dificuldade é achar um microfone bom Para poder gravar um áudio bom Como que vocês possam escutar direito A quarta parte Provavelmente a mais importante É a edição Também é um pouco complicada Pois É um videoclipe Onde aparecem vários flashes E edições e tal E é um pouquinho complicado De editar Principalmente quando o seu computador não é bom E o seu programa de edição é razoável A parte boa disso É o bônus Onde a gente pode conhecer pessoas novas Que vão te ajudar A fazer os seus videoclipes Como as participações sociais nos meus vídeos Que já teve razoavelmente bastante Até agora E eu acho muito interessante Conhecer novas pessoas Que se interessam por isso Que aceitam com todo carinho Participar dos seus vídeos Então hoje eu vou fazer Como se fosse um mini-arcústico Porque esse vídeo não pode ser muito grande Então eu vou cantar Umas duas musiquinhas Que eu já cantei no canal Mas eu gosto muito delas Então eu vou Cantar elas pra vocês Espero que vocês gostem desse mini-arcústico Então é isso Fiquem com o arcústico velho Vai E aí E aí E aí E aí Bem-vindos a um primeiro mini-arcústico No canal Bom Vou explicar mais ou menos Como é que vai ser Eu resolvi escolher duas músicas Que eu já cantei no canal Que eu gosto bastante Eu vou cantar ela aqui pra vocês E falar um pouquinho Como eu me sinto Sobre essas músicas E o videoclip delas E obviamente A instrumental Vai ser diferente Vai ser um pouco mais arcústico E é isso pessoal Espero que vocês gostem A primeira música Que eu vou cantar É uma música Que eu amei muito cantar E Foi o primeiro vídeo Do meu canal Na verdade E eu gostei muito dele Que é a abertura Do meu anime favorito Que se chama Tatsugaryotomi X Amnesia Ou Dusky Mining of Amnesia O nome da música É Chor J Eu traduzi essa música Para o português Porque Como eu tinha falado No meu primeiro vídeo Eu queria trazer um pouco Da música japonesa Para a nossa cultura Então eu traduzi E eu vou cantar ela Aqui pra vocês agora Porque eu gosto muito Dessa música Eu acho ela muito linda A letra E eu espero que vocês gostem De essa primeira música Do acústico Então vamos lá O meu celular Agora tá sendo Tipo o meu ponto Sabe Que eu tenho que Ter uma noção das coisas Então não liguem Porque eu tô com o fone Eu quero desaparecer Fugir Não é pecado Eu tentar abraçar alguém Fugir com essas trevas Troia J Chorar não trará Para mais perto dos meus sonhos Aqui é o lugar Onde eu me perguntei Quem dará resposta Se eu continuar Sendo pessimista Não vou descobrir sozinha Então irei buscar essas coisas Se esse momento em si É um milagre Tenho que secar minhas lágrimas E continuar em frente Quero que você me note A dor que carrego em mim Está me cegando Eu quero desaparecer Vou parar bem longe Sentir paixão Não é algo tão errado assim Fugir com essas trevas Troia J Bom Nikitos Agora vamos para a segunda música Do Arcoxico Que eu separei para vocês Que é A abertura de High School of the Dead Que foi também Uma abertura que eu gostei bastante A abertura que eu gostei Frisinho Não é de A abertura que eu gostei Amor Impressione Absurdão Imagino Nando Todo 70 O que é De Desse Quedar Dire Rob 줄 Fiu Un listens E assim ficou pronto. E essa foi a abertura de High School of the Dead. Bom pessoal, esse foi o mini-arcústico. Eu realmente não cantei muita música. Eu só cantei duas, porque não pode ser muito grande, sabe? Para as pessoas não ficarem muito entediadas e tal. Mas espero que vocês tenham gostado do meu mini-arcústico. E que vocês continuem me dando todo esse carinho, todo esse apoio. Para eu continuar fazendo vídeos para vocês. Eu queria mandar um beijo para todos os meus nequitos e nequitas. Que me ajudaram a divulgar minha página. E eu finalmente consegui chegar nos 100 curtidores. Eu agradeço mesmo de coração. Um beijinho para vocês. É isso pessoal, muito obrigada por finalmente ter chegado nos 100 curtidas. E é isso aí, até a próxima. Uau, esse vídeo foi muito legal, gente! É claro que esse vídeo foi legal. É da Yumi Neko. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Também não deixe de se inscrever no canal. Ah, também divulgue esse vídeo e esse canal nas suas redes sociais. Porque isso vai ajudar bastante a Yumi Neko. E se você não fizer isso, eu vou na sua casa. E te acordar à noite. E não vai ser para fazer uma coisa boa, entendeu? Então é isso. Até a próxima. Estou de olho em vocês, hein?